Tchê, 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 assistam a homenagem para o amendoim, família e amigos. Meu nome é Márcia, aos 15 anos eu conheci o Adriano, aos 16 a gente já estava casado. Quando eu completei 21 anos, eu tive minha primeira filha, Isabela, e com 23 para 24, a segunda filha nasceu. Quando eu completei 28 anos, eu dei um probleminha de saúde e comecei a ter hemorragia muito forte. Procurei um médico e comecei a fazer exames, que era necessário tirar o meu útero. Quando eu fui fazer a ultrassom, para finalizar, para poder fazer a cirurgia, eu descobri que eu estava grávida. E conforme a vontade de Deus, Deus nos enviou um menininho, Isaac. Desde pequenininho, o Isaac é diferente. Quando ele tinha um aninho e pouco, ele era admirado com bateria. Ele via instrumento e ele ficava louco, e ele queria de todo jeito mexer. Portanto, quando ele tinha dois aninhos, ele fazia o som da bateria e todo mundo parava para olhar. Aos três aninhos dele, ele começou a assistir muito vídeo no YouTube. E aí, depois de um certo tempo, ele conheceu um YouTuber, João Caetano, que é o ídolo dele. E ele começou a olhar aquilo, e já com quatro aninhos, quase cinco, ele sempre falava que um dia ele ia ser YouTuber. Um dia ele ia ser YouTuber. E o engraçado é que quando ele sumia assim, que a gente ia olhar, ele estava lá gravando alguma coisa. E isso sempre chamou a atenção, mas a gente não falava nada. Deixava ele brincar, achava que era uma brincadeira. Em dezembro, o primo dele, o Rafael, chegou e falou para ele, Isaac, vamos fazer um vídeo. E ele já foi todo alegre para o lado do Rafael, porque ele sempre gostou disso. Aí quando o Rafael chamou, ele ficou alegre e foi gravar esse vídeo. Acontece que foi uma surpresa para todo mundo, porque esse primeiro vídeo que eles fizeram, já teve uma reprodução muito boa. Um desses vídeos chegou no Gustavo Tubarão, que era amigo do Rafael. Então, o Gustavo Tubarão olhou e gostou. Ele acolheu o Rafael e o Isaac. E o resultado está aí mesmo. É a amizade do Tubarão, fora os outros que chegou também, que é o Jacques, o Bandeira, o Tubão, o Brenner, o Rafael. E aí, Deus abençoou. E hoje ele está aí, graças a Deus. Fazendo vídeos e dando tudo certo. E hoje é uma data muito importante, filho. Hoje é o seu aniversário. E o papai está desejando muita felicidade, muito sucesso nessa trajetória sua, nessa carreira sua. Que Deus vai te iluminar muito, te abençoar. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, cheia de carisma. E quem está ganhando presente no dia de hoje somos nós. Porque você é um presente de Deus para nós. Meus parabéns. O papai te ama muito, viu? Isaac, a mamãe está passando aqui para te falar que te ama muito, viu? É uma felicidade muito grande ter você aqui conosco. Filho, é muito gratificante ver um ser iluminado igual você, que veio para abençoar nossa vida. Conquistando e realizando tantas coisas boas. Mas a mamãe e o papai te desejam tudo de melhor. Que Deus venha sempre te guardar. E que Deus venha sempre preparar coisas lindas para que você venha viver. Continua esse menino humilde, esse menino educado, esse menino amoroso. Que eu creio em Deus que vai dar tudo certo para você. Um beijo grande, feliz aniversário, tudo de bom. Te amo muito. Aô, meu jovenzinho, meu companheiro de carreira, meu companheiro de estrada. Estou passando aqui para meus parabéns a você, meu filho. Deixei tudo de bom e de melhor para a sua vida. Que Deus abençoa a sua vida grandemente. Que todos os seus sonhos, tudo o seu meio e o seu coração, Deus vai realizar. E você sabe que muita coisa boa já está acontecendo. Então, voa, menino. O mundo se espera. O mundo é seu. Você sabe que você é um ser de luz. Você é muito especial para mim, viu? Aonde você for, eu quero te acompanhar. Você sabe que eu estou aqui torcendo muito para você. Dependendo de qualquer coisa, menino. Você sabe que eu sou muito especial. Então, vai, meu filho. Vai, que eu estou te acompanhando e fico muito feliz. Você sabe, meu filho. Você está no meu coração. E, ó, fala comigo. Só alegria. Sempre, todo dia. E, ó, fala comigo. 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 Que você seja muito feliz. Que você continue passando alegria para esse Brasil inteiro. Que você vai crescer muito, muito, muito ainda na internet. E vamos para a roça, né, vó? E vamos já. Amendoim, parabéns, meu bem. Estou contente por você ser um menino assim tão expansivo. Está cheio de fãs de você. Que beleza. Que beleza, não. Um beijão no coração. Valeu, obrigado. Beijo. 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 E quero aproveitar, parabenizar os pais, né? Que a simplicidade da sua história, juntamente com o Fai, ó, possa chegar a muitos lugares. Muitas pessoas possam lhe conhecer e lhe acompanhar, tá bom? E contem comigo sempre. E espero em breve conhecê-los, tá bom? Um grande abraço para você. Parabéns novamente. Fala, meu patinho do Free Fire. Como é o setup? Passando aqui para te desejar os parabéns. Muitos anos de vida, paz, saúde, felicidade. Tudo de bom para você. Seu menino é bom demais. Te admiro muito. E em breve eu estou aí para a gente comemorar junto, hein? Fiotinho, parabéns pelo seu aniversário. Queria muito estar aí hoje para te dar um abraço. Comemorar com você esse dia tão especial. Eu queria falar que você é um menino muito importante, muito especial na vida de muita gente. Você leva alegria para muita gente. Queria te falar também para você continuar sendo essa pessoa humilde que você é. Esse menino simples, de bem com a vida. Queria te aconselhar a continuar estudando para aprender muita arte, música, teatro. Para continuar produzindo cada vez mais conteúdo para a gente. Que a gente ama te ver, a gente ama você. Fica com Deus. Um abraço para você e até mais. E está aqui, Mendoim. Resultado apresentado em sua homenagem. Ó, nós dois agora está igualzinho, ó. Está vendo? Meu filho, um beijo no seu coração. Tudo de bom para você. E eu queria muito estar aí para te dar um abraço pessoalmente. Mas como a distância é muita, né? Não tem como. Mas está aqui um carinho imenso de mim para você e da Simone. Tá? Um beijo e um abraço. Feliz aniversário. Muita saúde, muitas bênçãos e muita sabedoria, meu filho. Gracinha, como dizemos, gracinha. Fala, Mendoim, meu filho. Como é que você está? Você está bom? Ó, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, viu? Tudo de bom sempre na sua vida. Que o papai do céu abençoe você e toda a sua família. Você possa conquistar tudo o que você sonha aí. Tanto profissional e pessoal, tá? Estou passando aqui para te mandar um beijão, tá? Estou doido para poder te conhecer aí. Para a Cana Verde aí. Para nós jogar um Free Fire. Para te arrumar uns codiguin. Para nós ficar jogando aí a tarde toda aí. E brincar nas roças e jogar o futebol. Que eu sei que você bate um bolão, tá bom? Feliz aniversário. Tamo junto. E dá um beijão na família. E aproveita o dia que hoje ele é todo seu. É nóis, amendoim, meu filho. Fala, Jaque. E é o PK aqui. E, pô, vim te desejar um feliz aniversário, tá bom? Eu, cara, assim, você é um moleque sensacional. Você é incrível. Além de dar muita risada com seus vídeos. Eu vejo que você é um menino bom. Um menino que passa uma energia muito boa. E eu quero que você continue assim, tá bom? Eu espero te conhecer em breve. Aproveita seu dia e feliz aniversário. Tamo junto, moleque. Sua alegria, hein? Meu querido amigo Isaac Amendoim. Passando pra te desejar um feliz aniversário. Parabéns, meu querido. Só alegria pra vocês. Só alegria. Felicidade total. Um beijão. Tô doido pra te conhecer logo, mano. É nóis, Isaquinho. Ó. Aproveita seu dia, hein? Um parabéns do pai pra você. Tamo junto. Fala, Amendoim. Beleza, mano? Aqui é o Enaldinho. E, cara, tô passando aqui só pra te desejar um feliz aniversário. Queria falar que eu gosto muito de você. Que eu sou um grande fã do seu trabalho. Aquele dia que a gente se conheceu, pra mim, foi uma honra. Eu amei poder gravar aqueles vídeos com você. Quero depois, inclusive, que você venha participar de um vídeo do meu canal. E, mano, é isso. Feliz aniversário. Um beijo grande. E tamo junto. E aí, Amendoim. Saudado de você, rapaz. Como você tá? Tá sumido. Volta pra Goiânia. Te falar. Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Falar que você é um cara muito importante pra mim. Tô esperando ser de volta aqui em Goiânia. Eu vou aí pra Cana Verde. Só pra nós dançar o Wesley Gonzaga. Você lembra, né? Wesley Gonzaga. É isso, velho. Aproveita o seu dia. Você é um cara que vai crescer muito na vida. Eu te admiro muito, muito, muito. Tô com muitas horas desse amendoim. Tamo junto. Gajo Redemoinho. Muitas, mas muitas felicidades. Muita paz. Muita saúde. Tudo de ótimo para ti, meu queridíssimo amigo. Que amo demais. Redemoinho, Redemoinho. Tu moras no meu coração. Um grande dia para o teu aniversário. E vamos brindar dignamente, com muita elegância. Um brinde de gajo, Redemoinho. Feliz aniversário. Amo o ti. E aí, amendoim. Bom ou não? Eu, Tubão. Passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. O tio Tubão ama muito você. Muito sua família. Viu? Todo mundo aí. Gente boa demais. Espero que você continue assim. Você só vai crescendo, então estuda bastante. Que vai dar tudo certo para a sua vida, viu? Aí depois é só para cima. Então, tudo de bom. Feliz aniversário. Respeite seu pai e sua mãe. Que o resto é só alegria. Então, conta comigo. Vai. Um, dois, três. E... Arara. Mariela. Arara. Aô, amendoim, meu filho. Parabéns, meu filho. Que Deus te abençoe. Deus te dê muitos anos de vida. E realize todos os seus sonhos. E nunca deixe nada de faltar para você e nem para a sua família, viu, meu filho? E você já ganhou o coração de nós tudo aqui do Goiás. Eu, Jacó, e o Fael já é fã número um seu. E, meu filho, vai para cima que você tem talento. Que você continue sendo esse menino do coração bom que você é e humilde. E vai tomar banho, viu? Que você não banha, que eu quem sabe nem quem gosta de banhar. Mas tudo de bom para você, meu filho. E nós te amamos, viu? Um abraço. Aô, amendoim, meu filho. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Que você seja um menino iluminado. Sucesso para você. Que você continue sendo essa pessoa incrível que você é, meu filho. Sucesso para você. Saúde e paz para você. E tamo junto. Te amo, meu irmão. Que você só cresça. E vai dar tudo certo, ó. Um beijo. Feliz aniversário. Queria estar aí com você. Mas da próxima vai dar certo, meu filho. Fui, dia, amendoim. Feliz aniversário. Happy birthday, meu amigo. Saudade de você. Você é um cara incrível. Eu sei que você só tem... Tá fazendo oito anos, né? Mas você parece mais velho. E você já é meu amigo de verdade. Vem cá. Vem tentar a noite aqui em Califórnia. Mas na verdade, eu gostei muito de você. E não para de fazer vídeos. Você deixa as pessoas muito felizes. Você não sabe quantas mensagens eu recebo todo dia sobre você. Então, não para. Sempre ser assim. Humilde. Não esquece. Tem que estudar. Escuta os seus pais. Jogar na rua com seus amigos, tá? Não esquece o vídeo real. E também faz o início também. Os dois. Um balanço boa vai ser bom pra você. Você vai ser um sucesso na sua vida. E eu gostei muito de conhecer você e sua família. I miss you, saudade. Eu com saudade de falar inglês com você e fazer vídeos engraçados. Então, fique com Deus. Sempre ser feliz. Alguma coisa você precisa, só me chama aqui. Saudade, meu amigo. Você é fera. Com Deus. E tudo mundo lá. Tchau, beijo. Oi, Isaac. Amendoim. Aqui é o Felipe Araújo. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Te desejar muita paz, muita saúde. Muita felicidade. Tudo de bom na sua vida. Quero dizer também que eu sou seu fã. Te acompanho aqui pelo Instagram. E te acho muito engraçado. Os meninos falam muito bem de você também. Então, parabéns por tudo, pelo seu dia e por ser a pessoa que você é. Tamo junto, viu? Espero te conhecer em breve. Fica com Deus. Olá, Isaac. Amendoim. Estou aqui pra te mandar os parabéns. Desejar tudo de bom pra você. Muitas felicidades e muitas alegrias. Tudo de bom pra você, Isaac. Abração do Rio Negro. É só alegria. E aí, Isaac. Estou passando aqui pra desejar a você um feliz aniversário. E também, dar os parabéns por esse sucesso que você está fazendo. Por essa caminhada que você está iniciando. Que eu tenho certeza que vai ser grandiosa. Então, felicidade pra você, pra você, pra tua família. Saúde, paz, luz. E que Deus continue abençoando você por toda a vida. Viu? Parabéns, garoto. Felicidades. Um beijo. Olá, Amendoim. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. A gente está vindo aqui pra te dar os parabéns. Desejar muitas felicidades pra você. Você é um cara incrível. A gente é muito seu fã. Um beijão, Isaac. Deus te abençoe. Fiquei mais seu fã ainda de que eu te conheci pessoalmente. Valeu, Amendoim. Fala, meu amigo Amendoim. Olha o Raiz sai a rodada aqui passando pra te mandar um grande abraço. Meu vaqueirinho estourado. Grande Amendoim. Parabéns. Que Deus te abençoe, garoto. Paz e saúde. Tamo junto, Amendoim. É nóis. Educação de Fih tem que vir de dentro de casa. Fih meu aprende a falar correto desde cedo. Quer ver? Re. Vistro. Zu. Leijo. Pão. Dião. Tra. Vixeiro. A. Reda. K. Cunda. Zô. Vido. É zoreia, menino. Passe pra dentro e estudar mais. Vai estudar, trem. Olha. Apresenta. Olha. Ei, menino custoso. Aô, Amendoim, meu Fih. Ó, tô passando aqui pra te desejar feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando muito. Que você continue a ser esse menino do coração gigante. Bãozinho. Que ama e honra seus pais. Isso é importante de mais dar conta. Eu tô daqui acompanhando seu sucesso. É só o começo. Você junto com o Tubarão. Junto com o Fael. Eu só tenho a desejar muitas coisas boas pra você. Tá bom? E continue sendo esse amendoim que todo mundo ama. Feliz aniversário e muitas pavões na sua vida. Eu vou ter conhecido o Revetano. Conhecer quem? Conhecer o Junto com o Revetano. Conhecer o Junto com o Revetano. E aí, Isaac. Tudo bem? Aqui é o Junto Caetano. Tô passando aqui pra primeiramente agradecer pelo carinho e pra desejar parabéns. Um dia muito especial. Espero de verdade que você aproveite. Eu não vejo nada de te conhecer, cara. Tamo junto. Muito mais sucesso do que você já faz. Muita saúde, muita paz. Deus abençoe. Eu não pretendia até conhecer o Mendoim. Ou a vontade de ter um fio igual... Tem que ser igualzinho o Mendoim. Igualzinho. E dentro. Eu acho que eu vou clonar ele. Pegar um fio de cabelo dele e fazer cronagem. Ei, rapazinho. Se eu for pra fazer o site aqui. Pra fazer um vídeo aqui pra falar de todas as qualidades. Do tanto que eu sei importante pra mim. A bateria acaba aqui, mano. Vai passando só pra desejar você um feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Você continua sendo esse menino nota 10. Que eu já falei pra sua mãe... Vai ser indecente, cara. Eu já falei pra sua mãe e pro seu pai que você é um menino especial. E você vai longe. Obrigado por tudo. É nóis. Tamo junto, cavalo indecente. Um abraço pra você. Feliz aniversário. E ó... Sai do Free Fire. Quem mandou não foi eu, não. Foi o cavalo que mandou falar pra mim e pra falar pra você pra você sair do Free Fire. E aí depois de um certo tempo ele conheceu um youtuber, João Caetano. Que é o ídolo dele. E ele começou a olhar aquilo e já com quatro aninhos, quase cinco. Ele sempre falava que um dia ele ia sair do YouTube. Um dia ele ia sair do YouTube. E o engraçado que quando ele sumia assim, que a gente ia olhar, ele tava lá gravando alguma coisa. E isso sempre chamou atenção, mas a gente não falava nada. Deixava ele brincar, achava que era uma brincadeira. Em dezembro, o primo dele, o Rafael, chegou, falou pra eles lá, vamos fazer um vídeo. E ele já foi todo alegre pro lado do Rafael, porque ele sempre gostou disso. Aí quando o Rafael chamou, não, ele ficou alegre e foi gravando. Acontece que foi uma surpresa pra todo mundo, porque esse primeiro vídeo que eles fizeram, já teve uma reprodução muito boa. Um desses vídeos chegou no Gustavo Tubarão, que era amigo do Rafael. Então o Gustavo Tubarão olhou e gostou. Ele apoiou o Rafael e o Isaac. E o resultado tá aí, né? A amizade do Tubarão, fora os outros que chegou também, que é o Jacques, o Bandeira, o Tubão, o Brenner, o Rafael. E aí, Deus abençoou e hoje ele tá aí, graças a Deus, fazendo vídeos e dando tudo certo. E hoje é uma data muito importante, filho. Hoje é o seu aniversário e o papai tá desejando muita felicidade, muito sucesso nessa trajetória sua, nessa carreira sua. Que Deus vai te iluminar muito, te abençoar. Você continua sendo uma pessoa maravilhosa, cheia de carisma. E quem também é no presente do dia de hoje, somos nós. Porque você é um presente de Deus pra nós. Nos parabéns, papai te ama muito, viu? Isaac, a mamãe tá passando aqui pra te falar que te amo muito, viu? É uma felicidade muito grande ter você aqui conosco. Filho, é muito gratificante ver um ser iluminado igual você, que veio pra abençoar nossa vida, conquistando e realizando tantas coisas boas. Mas a mamãe e o papai te desejam tudo de melhor. Que Deus venha sempre te guardar e que Deus venha sempre preparar coisas lindas pra que você venha viver. Continua esse menino humilde, esse menino educado, esse menino amoroso. Que eu creio em Deus, que vai dar tudo certo pra você. Um beijo grande, feliz aniversário, tudo de bom. Te amo muito. Aô, meu jovemzinho, companheiro de carreira, meu companheiro de estrada. Eu passo na vida de parabéns pra você, meu filho. Que Deus venha tudo de bom e de melhor pra sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que todos os seus sonhos, todo o seu medo, seu coração, Deus vai realizar. Você sabe que muita coisa boa já tá acontecendo. Então, voa, menino. Vou com muita esperança. O mundo é seu. Você sabe que você é um ser de luz. Você é muito especial pra mim, viu? Aonde você for, eu quero te acompanhar. Você sabe que eu tô aqui torcendo muito pra você. Dependendo de qualquer coisa, menino. Você sabe que você é muito especial. Então vai, meu filho. Vai, que eu tô te acompanhando e fico muito feliz. Você sabe, meu filho. Você tá no meu coração. E ó, fala comigo. Só alegria. Sempre do dia. Oi, Isaac. Passando aqui, vou te desejar um feliz aniversário. Que você continue sendo essa criança alegre e sorridente sempre. E eu te amo demais. Muito, muito, muito. Meus parabéns, meu bebê lindo. Quero te desejar um feliz aniversário. Tudo e bom sempre na sua vida. Eu sei que você ainda tem muita coisa pela frente pra conquistar. Você é um menino incrível. É um menino de ouro. E a bebê, ela te ama demais da conta. Oi, Isaac Amendoim. Parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe a sua carreira. Muita felicidade. Eu te amo. Beijos. Oi, Isaac. Parabéns pra você. Que Deus que lhe ameia muitas carreiras. Vocês têm que ter muita felicidade. Isaac Amendoim. E eu, meu Deus, parabéns ao seu avô. Eu também ameia a sua carreira. Isaac, Deus te abençoe. Te dê muita saúde, muita paz. Muitos anos de vida. Que a vovó te deseja sempre. Vovó te ama. Beijos. Uma salva de palmas aí pra esse momento lindo da família. Ó, meu filho. Você gostou? Você ficou emocionado? O que você mais gostou dessa mensagem? Sim. Tudo. Muito bem. Mas não parou por aí não, família. Tem muito mais homenagens ainda. Olha aí. Seus amigos falando pra você. Ô, meu jovem de 87 anos. Isaac Amendoim. Tá ficando mais velho. Oi, senhor. Meus parabéns pra você, meu filho. Tudo de bom na sua vida. Você merece muito mais. 88. Não é pra qualquer um, hein, senhor. Vai estar te acompanhando por várias, várias décadas. É só o começo, hein, senhor. Você merece muito mais. E só alegria, hein. Amendoimzinho. Estamos aqui pra te desejar meus parabéns. Toda a felicidade do mundo. E a gente tá morrendo de saudades. Então, um super beijo. A gente ama você. E ó, não vejo a hora da gente se reencontrar. Toda a felicidade do mundo. Mil beijos. Amendoim que Deus ilumine sempre o seu caminho. E que você continua trazendo alegria pra todo mundo, igual você faz. Você é incrível. Deus te proteja, abençoe sempre, viu? Beijão. E só alegria, sempre, todo dia. E só alegria. Beijo. Beijo. Fala, galerinha. Não é o Isaac. Sou eu aqui, Danilo Cultura. Desejando feliz aniversário pro meu parceirinho, pro meu amigo, Isaac Amendoim. Que amendoim é só um nome, porque ele é gigante. Ele é apaixonante. Ele é uma criança que traz muita alegria, muita luz. Começando pelo seu nome, né, Isaac? Isaac é aquele que traz alegria, que faz sorrir. E você faz isso pra muita gente. E vem conquistando cada vez mais e mais e mais pessoas aí, acompanhando você e vendo o seu brilho, torcendo pelo seu sucesso. Assim como eu, que sou seu fã aqui, seu amigo. Conta com a gente aqui, porque você precisar. E estamos com saudade de você. Vem pra Goiânia. Um beijo. Oh, amendoim, tudo bom? Parabéns. Que você seja muito feliz. Que você continue passando alegria pra esse Brasil inteiro. Que você vai crescer muito, muito, muito aí na internet. E vamos pra roça, né, vó? E vamos já. Amendoim, parabéns, meu bem. Tô contente por você ser um menino assim tão expansivo. Tá cheio de fãs de você. Que beleza, não? Um beijão, um beijão. Um beijão, um beijão. Beijo. Olá, Isaac. Passando aqui para te parabenizar por mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando. Que você possa crescer com muita saúde. E que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. Que você continue essa criança iluminada, abençoada por Deus. E levando alegria através dos stories, juntamente com o Fael. Mostrando a sua rotina com os animais, os estudos em geral, as viagens. E quero aproveitar e parabenizar os pais pela sua educação. Menino educadíssimo. E a melhor indicação do Gustavo, eu acho que foi o seu stories. Eu não conhecia, sabendo que é de Minas. Eu sou aqui de BH. Então, eu fico muito feliz. Tá bom? Pela sua simplicidade. E que essa alegria, que essa sua espontaneidade. Essa sua simplicidade, a sua história. Juntamente com o Fael. Possa chegar a muitos lugares. Muitas pessoas possam me conhecer. E me acompanhar. Tá bom? E conte comigo sempre. E espero em breve conhecê-los. Tá bom? Um grande abraço pra você. Parabéns novamente. Olá, meu Patinho. Como é você tá? Passando aqui pra te desejar os parabéns. Muitos anos de vida. Paz, saúde, felicidade. Tudo de bom pra você. Seu menino, bom demais. Te admiro muito. E em breve eu tô indo pra gente comemorar junto, hein? Juntinho, parabéns pelo seu aniversário. Eu queria muito estar aí hoje pra te dar um abraço. Comemorar com você esse dia tão especial. Eu queria falar que você é um menino muito importante. Muito especial na vida de muita gente. Você leva alegria pra muita gente. Queria te falar também pra você continuar sendo essa pessoa humilde que você é. Esse menino simples. De bem com a vida. Queria te aconselhar a continuar estudando. Pra aprender muita arte. Música, teatro. Pra continuar produzindo cada vez mais conteúdo pra gente. Porque a gente ama te ver. A gente ama você. Fica com Deus. Um abraço pra você. E até mais. E tá aqui, Minduinho. Resultado apresentado em sua homenagem. Eu sei. Um beijo no seu coração. Tudo de bom pra você. E eu queria muito estar aí pra te dar um abraço pessoalmente. Mas como a distância é muita, né? Não tem como. Mas tá aqui um carinho imenso de mim pra você e da Simone. Tá? Um beijo e um abraço. Feliz aniversário. Muita saúde. Muitas bênçãos. E muita sabedoria, meu filho. Graças. Fala, Minduinho. Meu filho, como é que você tá? Você tá bom? Ó, tô passando aqui pra te desejar feliz aniversário, viu? Tudo de bom sempre na sua vida. Que papai do céu abençoe você e toda a sua família. Você possa conquistar tudo que você sonha aí. Tanto profissional e pessoal, tá? Tô passando aqui pra te mandar um beijão, tá? Tô doido pra poder te conhecer aí. Pra Cana Verde aí. Pô, nós jogar um Free Fire. Te arrumar uns codiguinho pra ficar jogando aí a tarde toda aí. E brincar nas rochas e jogar um futebol. Que eu sei que você bate um bolão, tá bom? Feliz aniversário. Tamo junto. E dá um beijão na família. E aproveita o dia que hoje ele é todo seu. É nóis amendoim, meu filho? Falizar aqui. É o PK aqui. E, pô, vim te desejar um feliz aniversário, tá bom? Eu, cara, assim, você é um moleque sensacional. Você é incrível. Além de dar muita avisada com seus vídeos, eu vejo que você é um menino bom. Um menino que passa uma energia muito boa. E eu quero que você continue assim, tá bom? Eu espero te conhecer em breve. Aproveita seu dia e feliz aniversário. Tamo junto, moleque. Só alegria, hein? É o querido amigo Isaac Amendoim. Passando pra te desejar um feliz aniversário. Parabéns, meu querido. Só alegria pra você, só alegria. Felicidade total. Um beijão todo pra te conhecer logo, mano. É nóis, Isaacinho. Ó, aproveita o seu dia, hein? Parabéns do pai pra você. Tamo junto. Fala, Amendoim. Beleza, mano? Aqui é o Rinaldinho. E, cara, tô passando aqui só pra te desejar um feliz aniversário. Queria falar que eu gosto muito de você, que eu sou um grande fã do seu trabalho. Aquele dia que a gente se conheceu, pra mim foi uma honra. Eu amei poder gravar aqueles vídeos com você. Quero depois, inclusive, que você venha participar de um vídeo do meu canal. E, mano, é isso. Feliz aniversário, um beijo grande e tamo junto. E aí, Amendoim, tá lá com você, rapaz? Como você tá? Tá sumido, volando pra Goiânia. Tipo, ó, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Falar que você é um cara muito importante pra mim. Tô esperando você de volta aqui em Goiânia. Eu vou aí pra Cana Verde, só pra nós dançar. É isso, velho. Provavelmente no seu dia, você é um cara que vai crescer muito na vida. Te admiro muito, muito, muito. Tô com muitas honradas em Goiânia. Tô com muitas honradas em Goiânia. Tô com muitas honradas em Goiânia. Amendoim, Redemoinho, mora hoje do meu coração. Um grande dia para o teu aniversário. E vamos brindar dignamente, com muita elegância. Um grande gajo, Redemoinho. Feliz aniversário, amo-te. E aí, Amendoim, bom ou não? Eu tô bom, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. O tio Tubão ama muito você, muito sua família. Viu, todo mundo aí. Gente, boa demais. Espero que você continue assim. Você só vai crescendo. Então estuda bastante. Que vai dar tudo certo pra sua vida, viu? Aí depois é só pra cima. Ó. Então, tudo de bom. Feliz aniversário. Respeite seu pai e sua mãe. Que o resto é só alegria. Então conta comigo, vai. Um, dois, três. E... Arara. Mariana. Parabéns, meu filho. Aô, Amendoim, meu filho. Parabéns, meu filho. Deus te abençoe. Um grande vida e realiza todos os seus sonhos. E nunca deixarei de faltar pra você e nem pra sua família. Viu, meu filho? E você vai procurar com a nossa vida de bojada. Eu e o Gabriel vai trabalhar com a família do seu. E, meu filho, vai pra casa e você tem palestra. Se não fosse muito menino de casa, tá bom. Você é o Guilherme. E vai tomar banho. Você vai embora. Porque o Gabriel vai embora. Mas tudo de bom. Você, meu filho, vai te amo, viu? Um abraço. Um abraço. Eu sou uma cara incrível. Eu sei que você só tem... Tá fazendo oito anos, né? Mas você parece mais velho. Você já é meu amigo de verdade. Vem cá, vem até a noite aqui em Califórnia. Mas, verdade, gostei muito de você. Eu não paro de fazer vídeos. Você deixa as pessoas muito felizes. Você não sabe quantas mensagens eu recebo todo dia sobre você. Então, não para. Sempre ser assim, humilde. Não esquece. Tem que estudar com seus pais. Jogar na rua com seus amigos, tá? Não esquece, em vida real. E também faz um ensino também. Os dois, um balanço boa vai ser bom pra você. Você vai ser um sucesso na sua vida. E eu gostei muito de conhecer você e sua família. A minha filha saudade. Eu tenho saudade de falar inglês com você. Fazer vídeos engraçados. Então, fique com Deus. Sempre ser feliz. Algumas coisas você precisa só me chamar aqui. Saudade, meu amigo. Você é fera. Com Deus. E tudo no lar. Tchau, beijo. Oi, Isaac. Amendoim. Aqui é o Felipe Araújo. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Te desejar muita paz, muita saúde. Muita felicidade. Tudo de bom na sua vida. Quero dizer também que eu sou seu fã. Te acompanho aqui pelo Instagram. E te acho muito engraçado. Os meninos falam muito bem de você também. Então, parabéns por tudo. Pelo seu dia e por ser a pessoa que você é. Tamo junto, viu? Espero te conhecer em breve. Fica com Deus. Oi, Isaac. Amendoim. Estou aqui pra te mandar os parabéns. Desejar tudo de bom pra você. Muitas felicidades e muitas alegrias. Tudo de bom pra você, Isaac. Bração do Rio Negro. É só alegria. E aí, Isaac. Estou passando aqui pra desejar a você um feliz aniversário. E também dar os parabéns por esse sucesso que você está fazendo. Por essa caminhada que você está iniciando. Que eu tenho certeza que vai ser grandiosa. Então, felicidade pra você. Pra você. Pra tua família. Saúde. Paz. Luz. E que Deus continue abençoando você por toda a vida. Viu? Parabéns, garoto. Felicidades. Beijo. Olá, Amendoim. Aqui é o César Menor. Aqui é o Fabiano. A gente está vindo aqui pra te dar os parabéns. Desejar muita felicidade pra você. Você é um cara incrível. A gente é muito seu fã. Beijão, Isaac. Deus te abençoe. Fiquei mais seu fã ainda que eu estou em cima pessoalmente. Beijo, meu irmão. Valeu, Amendoim. Deus te abençoe. Pra ele falar correto desde cedo. Você quer ver? Re. Bicho. Zu. Leiro. Pão. Dião. Traz. Bicheiro. A. Reiro. Ca. Comida. Zu. Vivo. É zoreia, menino. Pode pra Deus estudar mais. Vai estudar, treino. Olha. A presença é... Olha. Ei, menino, estoso. Arroa, Amendoim, meu vi. Ó, estou passando aqui pra te derriar. Feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando muito. Que você continua sendo esse menino do coração gigante. Bonzinho. Que ama e honra seus pais. Isso é importante de valer a conta. Eu estou daqui acompanhando seu sucesso. É só o começo. Você junto com o Tubarão. Junto com o Fael. Eu só tenho desejar muitas coisas boas pra você. Tá bom? E continue sendo esse amendoim que todo mundo ama. Feliz aniversário. E muitas paz mais na sua vida. Eu também conheço o Rebetano. Você tem? Conheço o Rebetano. Conheço o Rebetano. Sério. Oi, Isaac. Tudo bem? Aqui é o João Caetano. Estou passando aqui pra, primeiramente, agradecer pelo carinho e pra desejar parabéns. Um dia muito especial. Espero de verdade que você aproveite. Eu não vejo nada de te conhecer. Cara, tamo junto. Muito mais sucesso do que você. Já faz. Muita saúde. Muita paz. Eu abençoe. Eu não pretendia até conhecer o Mendoim. Ou a vontade tem que ser igualzinho ao Mendoim. Igualzinho. Eu acho que eu vou cronagem. Pegar um fim de cabelo e fazer cronagem. Ei, rapazinho. Se eu for pra fazer o site aqui, pra fazer um vídeo aqui pra falar de todas as qualidades do tanto que eu sei importante pra mim, a bateria acaba. Passando só pra desejar o seu feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Você continuou sendo esse menino. Nota 10. Eu já falei pra sua mãe. Eu falei pra sua mãe, seu pai, que é uma menina especial. Você vai longe. Obrigado por tudo. É nós. Estamos junto com o Cavalo Indecente. Um abraço. Feliz aniversário. E, ó... O Cavalo que mandou falar pra mim e pra falar pra você que você serve o que faz. Salva de palmas aí! Isaac, você quer agradecer o pessoal? Aproveita agora que nós estamos ao vivo. Fala com o pai. Agradeço a todo mundo. Obrigada a vocês que mandou o vídeo. Deu parabéns pra mim. Muito obrigado a vocês, meu filho. Vocês que abraçam. Deus abençoe. E que senta a dia. Ai, tê, tê, tê. E as surpresas não param. Desde que o Senhor me vê. Tê, Senhor. Vivo Indecente! Vai lá, vai lá, vai lá. Tê, tê, tê. Tem, tê, tê, tê. Amém. 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 Oi, gente. Tá bem? Eu acho que o Isaac merece uma salva de palmas. Merece? Algumas pessoas também querem dar uma palavrinha para você, aqui ao vivo, que não tem que gravar o vídeo, sabe? De uma semana para cá... Eu quero agradecer a vocês e abraçando a professora Guiá, muito a vocês, a professora Guiá. Obrigado, galerinha. Abraço aqui no final. Bom demais. De uma semana para cá, nós nos conhecemos.